do Estado. Isso, a cerimônia aconteceu ontem, deixa eu só pegar o jornal aqui, baixar o jornal eletrônico para trazer os detalhes aqui, mas a cerimônia aconteceu ontem, a gente esteve lá acompanhando essa mudança, ele traz algumas propostas, toda mudança ela tem algumas propostas e quem assume é o Coronel Leonardo Couri, que assumiu a área do Norte e Noroeste, assumiu a área do Norte e do Noroeste Fluminense, foi apresentado ontem e ele falou sobre o desafio que será comandar a área que conta com 11 unidades operacionais instaladas na região. Durante o encontro, o novo comandante destacou também que o principal objetivo é a diminuição do tempo resposta nas diversas atividades operacionais, extremamente importante, salientar o brilhante trabalho de bombeiros no país, no país não, internacional, eles são admirados no mundo inteiro. No mundo inteiro, e aqui não é diferente, a gente ressalta aí o bom trabalho do corpo de bombeiros e agora sobre o novo comando aqui na nossa região. Bom, e também uma notícia, o anunciado pagamento para dia 30 do defeso de água salgada, que é uma coisa muito interessante, que é exatamente o defeso de pesca, né? Exato, defeso municipal, né? É bom destacar, não são todas as cidades que tem, eu sou filho de pescador, meu pai é pescador de água salgada até hoje, né? Meu pai lá em Atafona. Então eu conheço... Bom saber, bom saber, bom saber. A Luísa já foi pescar com o papai, fez uma matéria especial, eu nunca fui, eu só fui ao mar passeio. A Luísa foi pescar, fez uma matéria especial, saiu num domingo de dia dos pais, uma bela matéria, inclusive eu tenho ela registrada no meu blog, tem, a gente tem guardado lá em casa esse dia. A Luísa acompanhou um dia de pescaria, meu pai estava pescando na época, estava pescando peruá, Luísa acompanhou essa... um dia foi de madrugada lá pra casa, foi com o papai pro mar, foi pescar, voltou, escreveu aí uma bela matéria sobre o cotidiano do pescador, principalmente, sobretudo da pesca, que é a principal atividade econômica da praia de Atafona, onde eu ainda resido com muito orgulho, diga-se de passagem. E lá em São João da Barra, por exemplo, é uma cobrança da classe pesqueira, a questão do defesa municipal e a gente não tem. Macaé tem pro camarão, defesa municipal do camarão. Em Araruama, na região da Lagoa de Araruama, tem e é muito rígida, né? Não, mas tem que ter, tem que ter, tem que ter um controle. Eu trabalhei em colônia já, essa minha ligação com pesca, né? Inclusive eu começo na comunicação, faço caminho todo inverso, eu começo com uma assessor de imprensa, depois eu vou pro online, entro em rádio, volto pro impresso, volto pro online, enfim. Mas nessas mudanças que a gente tem aí na comunicação, já foi assessor de imprensa do colônia de pesca e assim, tem gente que você sabe que não tem ligação nenhuma com a pesca, né? Só mora na praia e tenta, e tenta usufruir de benefícios e isso acaba prejudicando quem realmente precisa no país. É o que a gente diz aqui quando a gente fala da reforma da Previdência, que é preciso reformar porque tem muita gente que aplica golpes na Previdência e acaba prejudicando outras pessoas. Então, nessa questão da pesca tem e muito, tá? A fiscalização realmente tem que ser rigorosa. Bom, e pra encerrar aqui, nós ressaltar a matéria sobre a homenagem, né? Lá no Cine Clube Goitacá, sobre a música brasileira e uma homenagem direta ou indireta ao Chico Buarque. São duas exibições. Hoje quem apresenta lá no Cine Clube é o Marcelo Sampaio e ele vai levar, ele vai estar levando aí um documentário, o primeiro é o Timoneiro, homenagem ao poeta e compositor Hermínio Belo de Carvalho e o show Chico Buarque do Brasil, 70 anos, são as duas apresentações. Então a música popular em destaque, o Marcelo que tá fazendo aí uma série de homenagens, se não me falha a memória, a última foi com a Elza Soares e Aracide Almeida e ele vem numa série aí falando sobre musicais, falando sobre cartola, né? Porque há um revezamento de apresentadores lá no Cine Clube e quem tiver oportunidade hoje lá no Cine Clube que fica aqui na Rua 13 de Maio no edifício Medical Center sala 507. Quem tiver oportunidade, uma ótima opção cultural aqui na nossa cidade e sobretudo gratuito, né? Você entra, acompanha o filme, participa dos debates, tudo de forma gratuita. Bom, vamos então direto da redação? Já tá na linha? Já tá na agulha? Não, não chegou no meu... No meu... Eu vou ter que colocar então aqui, ó. Se veio pro... Tá, veio. Mas eu vou... Vou colocar aqui porque eu tava tentando jogar no computador, mas não consegui por alguma razão. Então vamos aqui com a gravação. É... Paula Vigneron? Paula Vigneron, direto da redação. Paula Vigneron, direto da redação. Vamos ouvir. Bom dia, Marco Antônio, Arnaldo e Aluísio. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos aos destaques de hoje. Três homens foram detidos com drogas e dinheiro na noite de ontem, no cruzamento das ruas Tenente Coronel Cardoso e Ricardo Quitete. Policiais militares faziam patrulhamento de rotina pela área quando abordaram um trio. Em revista com um dos suspeitos foram encontrados 19 buchas de maconha, 44 pinos de cocaína, 22 pedras de crack, um celular e 119 reais. Dois de suspeitos foram ouvidos e liberados. O homem que estava com o material foi preso. O caso foi registrado na delegacia do centro. O batalhão de polícia rodoviária inicia hoje a Operação Páscoa e São Jorge. A ação começa às seis da noite e segue até o final da noite de terça-feira. Os policiais vão intensificar a fiscalização em mais de seis mil quilômetros de rodovias estaduais, principalmente nas que ligam o interior ao litoral do estado. Segundo o BPRV, a operação visa garantir a tranquilidade e a segurança da população fluminense e dos turistas. Dentro das ações, a partir de amanhã, um helicóptero da Polícia Militar fará o patrulhamento aéreo nas rodovias do Norte e Noroeste Fluminense e também em Orlas. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou o treinamento de menores no CT do Flamengo, conhecido como Ninho do Urubu. O centro de treinamento pegou fogo em fevereiro deste ano. Dez atletas da divisão de base morreram e três ficaram feridos. Crianças e adolescentes estavam proibidos de entrar no Ninho desde o dia 13 de fevereiro, cinco dias após o incêndio. A Justiça fixou multa de 10 milhões de reais ao clube caso a decisão fosse descumprida. Os menores só podem ingressar no CT para treinar e fazer atividades que estejam ligadas ao futebol. A Justiça exigiu que o clube disponibilize assistência médica integral e que atue em caso de urgências. Os estudantes que solicitaram a isenção da taxa do Enem podem conferir hoje se os pedidos foram aceitos ou não. O resultado estará disponível na página do participante. Para consulta, é necessário informar o CPF e a senha criada no momento da solicitação. Quem não tiver o pedido aceito pode entrar com recurso no período de 22 a 26 de abril, também na página do participante. O resultado do recurso será divulgado no mesmo endereço a partir de 2 de maio. E para participar do exame, os estudantes com ou sem isenção da taxa devem fazer a inscrição no período de 6 a 17 de maio. Essas são as principais notícias desta manhã. Voltamos ao longo do dia com mais informações direto da redação. Bom, essa história do CT, do Flamengo, vamos lá, vamos lá. Essa história do CT aí chamou, na época, chamou bastante atenção até porque um clube do porte do Flamengo, eu sou flamenguista, mas acho que ali foi um erro do clube, não tem dúvida quanto a isso. Eu acho que é mais erro, olha, Arnaldo, eu até isento o clube e a instituição. É, a instituição, eu acho que não tem como você isentar a instituição porque ele é responsável ali. É, claro, juridicamente sim. É, é um erro. Mas você vê claramente que é uma atitude, são pessoas, não é que... Exato, exato, exato. Mas juridicamente o clube que responde, teve até aquele episódio de negociação de valor, de pagamento, de indenização às vítimas, aquilo ali foi realmente terrível, né? Terrível. Principalmente para a gente que gosta do clube de regaça do Flamengo, independente de qualquer coisa, continua gostando da mesma forma, mas foi um episódio muito ruim, né? Foi um episódio negativo e agora aí, tomara que se acerte, o Flamengo, assim como todos os grandes clubes do Rio, grandes clubes do país, formam muito bons atletas, né? Mas tem que dar condições a esses atletas também. Tem que dar um pouquinho a contrapartida, né? Não é só buscar o que os atletas têm a oferecer. Arnaldo, valeu, a entrevista foi excelente com o Dom Rifan. Amanhã nós temos uma entrevista muito interessante, queria que você falasse um pouquinho. É, amanhã a gente vai estar recebendo o comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, o Rodrigo Ibiapina, o comandante que assumiu aí há pouco tempo a região do 8º BPM. Já tive a oportunidade de conversar com o Ibiapina algumas vezes, algumas para a matéria, outras em São João da Barra, eu encontrei com ele no Carnaval, né? Ele foi para a rua, ele fez questão de estar na rua atuando, não que os outros não fizessem, mas foi um período delicado da questão de segurança. São João da Barra teve um homicídio, por exemplo, na praça durante o Carnaval. No dia seguinte ele estava lá, né? Ele podia se resguardar. Um homicídio que absolutamente tinha nada a ver com o Carnaval. Não, não, não tinha nada a ver com o Carnaval. Nada a ver, foi uma coisa pessoal ali. Linha clara de execução, o cara chegou no meio da praça, buscou uma pessoa e executou aquela pessoa ali. Mas mancha a imagem do evento em si, né? Claro, claro. E o comandante poderia se resguardar, e o outro dia não, no dia seguinte ele estava lá na avenida, estava lá junto com os homens da Polícia Militar, bancou uma polêmica, a prefeitura que iria ver o evento até mais tarde, ele falou que não só resguardava segurança até 3 horas da manhã nas ruas. Então ele chegou botando posição no 8º BPM e os números são favoráveis, os números mostram aí uma redução na criminalidade na área do 8º BPM, mas isso a gente aborda melhor com ele amanhã, trazendo aqui dados estatísticos, questão de Guarulhos, questão aqui do centro, ele vai estar podendo, e também das cidades do entorno, né? Porque às vezes a gente esquece que o 8º BPM é extremamente sobrecarregado, porque além de atender Campos, que é uma cidade de grande porte, territorialmente o maior município do estado do Rio de Janeiro, tem que atender São João da Barra, São Francisco e São Fidelis. Então realmente é uma área muito extensa para um batalhão que não é tão grande. Bom, então valeu, o Folha no Ar 1ª edição termina por aqui, e voltamos amanhã a partir das 7 horas da manhã com Arnaldo Neto, com a Luiz Abreu Barbosa e eu, Marco Antônio Rodrigues. Um abraço, vamos voltar à música, que é a diferença A diferença está na música.